Bom, nesse vídeo eu quero conversar com você um assunto bem interessante dentro do livro O Poder do Subconsciente, que é sobre afirmações positivas, tá? Você ouve muito falar sobre afirmações positivas, possivelmente você já fez muitas afirmações positivas, mas é muito comum, muito comum de acontecer de pessoas que fazem afirmações positivas e falam assim Poxa, mas eu não tô vendo nada, nada tá acontecendo, por que que nada acontece? E isso que eu vou compartilhar aqui com você pode ser a resposta que você está buscando, tá certo? Bom, isso que eu vou compartilhar com você tá aqui na página 138, tá bom? Esse capítulo é o capítulo 9, que fala como usar o poder do seu subconsciente para adquirir riqueza E aqui ele fala sobre afirmações positivas para riqueza e tudo mais E exatamente tem um trecho aqui que fala de por que que muitas vezes fracassa essas afirmações E é isso que eu quero compartilhar com você Olha só o que ele diz Ao longo de todos esses anos, venho conversando com um bocado de pessoas E ouço sempre a queixa habitual Durante semanas e meses repetir Sou rico, sou próspero E nada aconteceu É porque quando diziam Aí ele diz, né? É porque quando diziam Sou rico, sou próspero Elas achavam bem no íntimo que estavam mentindo para si mesmas Aí ele até conta um exemplo, olha Certa pessoa me disse Afirmei que sou um homem próspero até ficar morto de cansado As coisas agora estão ainda piores Olha o detalhe Eu sabia quando fiz a afirmação que obviamente não era verdade Suas afirmações foram rejeitadas pela mente consciente E o oposto daquilo que ela afirmava e proclamava Transformou-se em realidade A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se é específica E se não gera conflito mental ou contestação A afirmação feita por esse homem Tornou as coisas ainda piores Porque sugeria o estado de carência em que se encontrava O subconsciente aceita o que realmente aceitamos como verdade Não apenas palavras, declarações fantasiosas A ideia ou crença dominante é sempre aceita pelo subconsciente Então olha só Que louco, né? Se você faz uma afirmação Onde você fala assim Pô, eu vou afirmar isso aqui Mas é uma grande mentira É uma coisa que vai gerar conflito na mente Por incrível que pareça Embora diga que isso vai funcionar Sabe aquele ditado Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura Então, olha só Mesmo que seja mentira Se você afirma A sua mente vai aceitar Só que O que vai acontecer? Às vezes vai ser tão desconfortável Você continuar fazendo Que você vai parar É isso que acontece É tão fácil Pô, mas tá muito mentiroso Que não, não, não é verdade E aí você para Qual que é o segredo, né? Como disse aqui Vamos voltar, olha Afirmação tem mais probabilidade de sucesso Se é específica E se não gera conflito mental Ou contestação Por isso que eu já falei aqui várias vezes Aquela afirmação Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida Por que que funciona tão bem? Porque não tem contestação Por que que as reprogramações mentais Que eu Tem algumas gratuitas aqui E tem as que eu vendo também Inclusive tá aqui na descrição De estar em sua prosperidade Por que que ela funciona muito bem? Porque não tem conflito Não tá sendo falado diretamente ali Não tem o fator crítico Protegendo ali o subconsciente Nesse sentido Tá Agora Se você tá em um estado Bem ruim Né E você afirma Eu sou rico Eu sou próspero Como disse aqui Existe grande chance De não funcionar Como disse Repito Até funcionaria Se você continuasse fazendo Mas muitas vezes É tão desconfortável Que você não continua E ele até dá aqui A sugestão Uma frase como sugestão Aqui Como evitar o conflito mental Ele dá uma declaração Dia e noite Estou sendo ajudado Em todos os meus interesses Dia e noite Estou sendo ajudado Em todos os meus interesses Então não tem nada Não é uma coisa assim Difícil de aceitar Então Qual que é o Principal que eu gostaria De passar aqui pra você Comece Quando você Especialmente tá no início Dessa questão da Reprogramação Comece por coisas Que sejam mais fáceis De acreditar Então Por exemplo Pra quem acredita na Bíblia Eu falo Use versículos bíblicos Se você acredita Em coisas relacionadas Ao universo A outra coisa Foque nisso Então se você for Numa coisa Que vai muito contrário Vai causar Uma dificuldade ali E o resultado Não vai vir Ou vai demorar mais Do que poderia Tá certo? Reforçando Aqui abaixo Você encontra A reprogramação De estrago Sua prosperidade Onde você vai Conseguir Ter acesso A essas reprogramações Que facilitam Que não geram conflito E aí acontece O resultado De forma mais simples Mais rápido E de forma praticamente automática É isso Fez sentido aqui Deixa um comentário Gosto sempre de saber O que você pensa Sobre a nossa conversa E a gente se vê Em um próximo vídeo